Nossa senhora homenagem ao maior serial killer do cinema Música Lá no Cristal Lake é uma dança todo dia O atacas ao pilado da barota e alegria Lá no Cristal Lake é uma dança todo dia O atacas ao pilado da barota e alegria Música Eu vou dar desgraça, eu vou dar desgraça O dele se pere, eu vou em volta Eu vou dar desgraça, eu vou dar desgraça O dele se pere, eu vou em volta Música Música Rapaziada Terror no M&M fazendo homenagem ao clássico personagem É um cara que morreu criança e ficou adulto depois do personagem Coisa meio estranha Cara, mas qual é a parada, cara, muito o Nelson Phil falou Tipo, ah, uma história do Sessão de Descarrego Mas qual é a parada então da Terror no M&M Além de mostrar histórias de terror, o que mais rola no som, cara? Microfone, microfone, rapaz Não, Domício, a grande sacada da Terror no M&M é fazer um som voltado a tudo que é engraçado e bizarro, na realidade, tá ligado? Tipo, desde o filme B de terror mais podre, mais gore Da saca de sangue, assim Até o lance mais bruto e foda que se esconde em banheiro sujo de rodoviário, tá ligado? E um som super agressivo, né, cara? Então já que falar de coisas que são bizarras ou coisas gores, tipo, nada melhor que um pesado no som, né? É, com certeza E o Moro, né? O Moro, ele caminha lado a lado com a gente, né, velho? O lance de batuque, de Sessão de Descarrego, tudo é... Cara, tudo tem a ver com o Moro O gore anda junto com o Moro, assim, Terror no M&M é isso aí É Thresh Metal, é Death Metal É Grandcore, é Rock and Roll também Cara, é tomar cerveja e ficar feliz, né? E fazer som bom, vocês estão tocando nesse final de semana com outras bandas bem legais aí, né, cara? Principalmente Olho Seco, e como é que vai ser essa parada aí, cara? Ah, vai ser doido, né, Luiz? Vai ser louco, cara? Amanhã, então, a galera vai... Olha pra lá, olha lá! Aquele rapaz... Saia de casa! Saia de casa! De aniversário, aquela pessoa de aniversário! Saia de casa, levante a bunda do Facebook, vai lá, curte o Olho Seco, velho, Olho Seco, S.S.K.E.L.S., Warcrust, banda da minha amiga Anny, Hudson R, Ofensão... Eu tô sem papelzinho, né? Posso pegar? Pode pegar, pode pegar, pode pegar Tipo... E um Jack... Tá, tá no bolso, e um Jack vai ser, cara, pra galera se ligar... Cara, gravata aí, mano, Zumbi Walk, aí tá no Facebook lá, tu que tá sentado aí com o rabo no Facebook Dita ali, ó, gravata aí, Zumbi Walk, Zumbi Fast, velho, tipo, tá aqui, calma aí Agora, vamos lá Ó, entrada, vinte e cinco conto, antecipado, trinta na hora, nego Zumbi Fast, velho, para a raia da desgraça, devastadoras, score, ofensão, artigo vinte e três, Hudson R, Warcrust e... E... Terror, M&M e Olho Seco Aham Isso, bora rapazada, a gente faz mais um som legal, pra vocês vão juntar esse papel depois, hein, cara? Porque tá falando de aniversário da TV, um monte de coisa O cara joga um papel no estúdio bonito que tá esse estúdio aqui, velho Buenas, mais som com a rapazada do terror Meio a meia aí, daqui a pouco tem mais radar, tem mais parada Não, daqui a pouco não, rapaz continua rolando, velho Bora de som Vou dar um salve, então, aí, pro pessoal do Underground aí, que faz o que ocorre aí Pessoal do estúdio Musitec lá Vai ganhar todo mundo junto aí Pessoal que apoia a terror minha meia desde o começo aí É... A True Metal, lá, o Flávio Boss Ligou, Família, Chamusca, André, Sack Drive, vão tocar então aí A Maldição dos Mortos Vai, Chamusca Vimos! A Maldição dos Mortos Ligou, Amor Ligou, Família, Sorriu pra mim Tua enterrada no quintal Pensei que esse era seu pé A Maldição dos Mortos E a Maldição dos Mortos É a Maldição dos Jantar Nã, Vimos! Na vontade do meu whisky-be Ocupa vida, não vou ainda O monte de olho está de moto Lameu a porta e sonhou pra mim Ser enterrado no que for Pensei que ia ser Era seu bem É mais deixado em quatro ervas Em minha sala de jantar Na vontade do meu whisky, baby Porto pra mim, eu não vou valer Pela paredes eles entram Seu bom porta sem perceber Era encomer na minha cabeça E a tudo missão Mas na falta eles vão ser E a tudo missão Então pra fechar esse programa Radar de hoje Lembrando que amanhã é aniversário da TVE Hoje é aniversário do nosso amigo Paulo Sanna Cinegrafista Parabéns aí, Sanna Não, não sacode a câmera Mantenha ela firme Levantou pra dar ok Mas olha só Eita Sanna Beleza Então muito bem, parabéns Sanna É amanhã é aniversário da TVE E o Radar segue Pra encerrar Naquela nossa lida diária De mostrar coisas que não acontecem Não estão sendo mostradas em outras TVs Não estão sendo mostradas no rádio Coisas que acontecem de verdade Na cena cultural da cidade Seja no nosso palco Como também nos VTs Nos clipes que a gente exibe A gente segue mostrando Pra finalizar A banda Bidelbaldi Que está lançando mais um clipe O clipe é da música A La Minuta Que faz parte do seu mais recente disco Lançado esse ano O vídeo foi pra rede Nessa semana E tu confere ele ao vivo Na íntegra Agora no Radar E a gente volta Vivão A cores Na segunda-feira Com mais um Onde Coisa Legal Um bom final de semana pra você Vamos lá